É muito lindo este louvor, gostaria que você levesse, meditasse na letra dele Pense quantas vezes o Senhor te livrou, quantas maravilhas o Senhor já fez na tua vida, na tua casa, na tua família Quantas bênçãos o Senhor te deu, dai graça, dai glória a Deus porque tu tá vivo em meio a um ano tão conturbado Um ano tão triste e que muitas famílias vão faltar lugares na mesa, vão estar com lugares vazios Mas o Senhor cuidou de mim e da ti, o Senhor cuidou da nossa família Deus tem feito coisas grandes na minha vida, Deus tem feito coisas grandes para mim E olhando para trás eu me pergunto como é meu Deus que eu cheguei aqui Eu vivia sem nenhuma esperança, cabisbaixo parecia o meu fim Mas pegaste com tuas mãos dizendo, filho vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti E então vi a mão do Senhor fazendo o impossível acontecer em meu favor E ao ver tudo isso eu chorei, estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei Além do que eu sonhei, além do que eu sonhei Além do que eu sonhei, meu Deus realizou Estou vivendo hoje, tudo que Ele me falou E quem me ver assim, pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei, para até aqui chegar Além do que eu sonhei, além do que eu sonhei Além do que eu sonhei, simplesmente inexplicável Uma história de milagre, vivo pra adorar a Deus Às vezes eu me pergunto, tudo parece um sonho Mas em Deus vou sempre sonhar Porque só Ele pode fazer além do que eu sonhei Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus